A todos os participantes que a gente tenha um momento de reflexão sobre a mobilidade urbana e em especial sobre o transporte coletivo de Curitiba, que hoje é um ponto que nós estamos discutindo aqui. O transporte coletivo de Curitiba, ele há muito tempo vem sendo questionado. Eu hoje, devendo ver minhas anotações, já em 2006, quando se, após aquela famigerada redução da tarifa, todo aquele circo montado, a Câmara Municipal fez alguma discussão e tudo aquilo que a gente, naquele momento, colocou, infelizmente, a Prefeitura de Curitiba se fez de surda, como é seu costume, infelizmente. Esperamos que, a partir da mudança de governo, a prefeitura possa ouvir a sociedade Curitiba, em especial, a sociedade, a região metropolitana também, porque hoje não existem mais fronteiras para as pessoas. As pessoas se locomovem em todos os sentidos, sem as barreiras geográficas estabelecidas nos mapas. As pessoas se locomovem de Curitiba para a região metropolitana, como de a região metropolitana para a Curitiba. Não existe mais a população de Curitiba e a população de região metropolitana. Existe uma única cidade que se chama região metropolitana. Estou guardando tudo no gel. E, infelizmente, durante já alguns anos, se questiona, a época se discutia sobre a proposta de mudança de lei, e é onde a sociedade que se teve aqui afirmava, não há necessidade de mudança da lei para se fazer a licitação do município. A lei que veio aprovada em 2008, ela não trouxe nenhuma novidade, simplesmente ela retinou do que estava na lei em 2008 e jogou isso para o contrato a ser licitado. E aí, teve um empresário do transporte coletivo, à época, que deu uma entrevista na CBN e disse o seguinte, que aquele modelo de transporte não faria com que Curitiba tivesse... não adiantaria fazer a licitação porque ele nem viria para Curitiba, porque o sistema de Curitiba não dá para lavar dinheiro. Foi essas palavras que devem ter gravado isso na CBN. Então, porque isso era um ponto positivo do sistema de transporte coletivo de Curitiba, porque existia algum tipo de contorno. A lei, o que a lei fez? A lei simplesmente jogou a responsabilidade para o contrato, e o contrato estabeleceu parâmetros que, se não for revisto ao longo do tempo, ao final do contrato, significa que seria a mesma coisa que daqui a 25 anos, você joga 25 anos para trás, são 50 anos aproximadamente, seria a mesma coisa se, ao final do contrato, nós estivéssemos andando de aéreo-líris. Os carros, que as pessoas hoje têm toda a tecnologia, significa que o contrato que foi proposto, que foi citado, não agrega absolutamente nenhuma inovação tecnológica que acontece. E pensando que a velocidade que a tecnologia tenha concorrido, significa que talvez não seja uma aéreo-líris, talvez seja um pedibode que nós vamos estar, vai estar rodando na cidade. Claro que vai estar rodando em um outro modo, mas gerando um custo de como se fosse um pedibode. porque o contrato não previu as inovações tecnológicas. Ele vai lá e estabelece qual é o coeficiente de consumo de combustível, qual é o coeficiente de uso de pneus, quais são os coeficientes de uso dos lubrificantes. E é claro que os empresários que participaram da licitação não iam reclamar, porque eles, sendo operadores, eles conhecem o sistema e sabem que a inovação tecnológica traz vantagens. Como foi colocado aqui, o híbridos, o nome é bonito, híbridos, agora nós entramos na era da ecologia, o miserável financiando o ônibus para a classe média. Porque onde que o híbridos passou a rodar? Jardim Social, Latel, Itupava, Coab, Vicente Machado. Não foi rodar na vila onde as pessoas estão andando com ônibus comum. É uma invenção de valores adotado por um período de pelo menos 24 anos na cidade de Curitiba. Curitiba optou por um transporte coletivo carga. O colega Anderson colocou sobre as malezas das estações de tubo. A estação de tubo só tem uma vantagem. Ela gera emprego. Ela gera emprego. Porque ela é molhada no dia de chuva, quente no dia de sol e fria gelada no dia de frio. E não traz nenhuma vantagem para os usuários. A exceção de algumas estações de tubo que não tem pessoas, não tem usuário para entrar. Porque se alguém for às 6 horas da tarde, nas estações tubos que tem aqui na Westphalen, na Rua Barbosa e em diversos, vai verificar que a população continua na fila, fora da estação tubo e baixo de sol, chuva, frio. Isso foi... Curitiba foi administrado por muito tempo por um projeto de marketing. Única especificamente com a intenção eleitoral de continuar se elegendo dentro daquela ótica de propaganda que se tinha. E agora os percalços estão vivos. A população de Curitiba está pagando os percalços que tem essa opção política que está adotada. Um milho atitulado custa mais de um bilhão de reais. Carrega no máximo 300 pessoas. Três ônibus padrão, tipo legerinho, custa 300 mil cada um. Então, você pega assim que a minha questão das contas, assim, que a lógica humana não consegue compreender. Como que um único ônibus custa mais do que três outros ônibus. E a incorporação tecnológica desse ônibus não é nada de extraordinário. São motores mais potentes. A necessidade que se tem de... E é o único motor, não são três motores. Então, está assim. E uma concepção... E aí eu falo, porque eu sou usuário do transporte coletivo, não tenho carro, não sou motorista. Então, eu sou usuário do transporte coletivo. Eu, a minha cabeça, não consegue aceitar dizer que Curitiba, no último ano, perdeu praticamente a mesma quantidade de pessoas que é transportada na linha centenária, tanto cumprido, Pinhais e Rio Barbosa, perdeu os passageiros por dia. É muito passageiro. Sabe, só tem alguma coisa errada nisso. E aí, eu faço votos ao presidente da URPS, como funcionário de carreira da URPS, a necessidade de se fazer uma auditoria na URPS. Mas uma auditoria profunda. Desde a época, pelo menos desde a época, que subiu 11 milhões de válidos de transporte. Todo mundo lembra como que é válidos de transporte. Subiu 11 milhões de válidos de transporte. É uma sala desse tamanho aqui de válidos de transporte. Isso não some, e aí não vem dizer alguns, na época, como eu disse, porque era válidos de transporte falso. Aí é muita... Então, a auditoria se faz necessário se aprofundar para chegar aos verdadeiros responsáveis pela situação que o transporte coletivo de Curitiba veio acontecer hoje, e a população inviabilizando os alvos de transporte coletivo. A população só não anda mais de carro porque não tem espaço nas ruas. Não anda mais de táxi porque não tem táxi na cidade. As pessoas não andam de táxi em Curitiba porque não tem táxi na cidade. De um dia como hoje, você não consegue chamar uma rádio táxi. Então, o sistema, tudo aquilo que algumas pessoas contribuíram ao longo do tempo, de colocar que Curitiba tinha um transporte de primeiro mundo, num processo muito rápido, e o pior de tudo, e muito pelas mesmas pessoas, destruíram tudo isso. e jogaram no lixo isso. E Curitiba, hoje, tem um transporte... As catadetas continuam aí, mas não dá mais conta da realidade da cidade. Um ônibus que, Norte e Sul, Santa Cândida, Caponraso, gasta o mesmo tempo do terminal do Portão até a Praça do Japão, do que da Praça do Japão até a Praça Alfaz e Correia. O ônibus que é articulado para em todos os semáforos da Praça Alfaz e Correia à Estação Central. São sete ou oito semáforos, e ele para em todos. E aí, alguns do passado diziam, não, a nossa prioridade é o transporte coletivo. E transporte coletivo. Teve uma diretora da URB de Trânsito que mandou retirar um semáforo de pedestre porque estava atrapalhando os carros. E aí, as pessoas, hoje, têm que atravessar a Visconde de Guarapuava correndo porque lá não tem um semáforo de pedestres. Essa é a opção que as gestões anteriores tinham pelo transporte público. Então, você não dá prioridade ao transporte público, você dá prioridade ao transporte individual. E eu nunca compro as pessoas. E ainda alguns continuam dizendo que o transporte coletivo é muito bom. Com certeza, absoluta. As pessoas que passam, a primeira frase de Corrêa, às 18 horas no seu carro, vai ficar, nossa, esse transporte vai ser muito bom, porque tem uma quantidade dessas pessoas apinhada numa tripa esperando o ônibus e deve ser alguma coisa muito boa. Porque ninguém é de Santa Constituição que vai fazer uma coisa ruim por opção. e infelizmente a população política está submetida a isso por opção feita no passado de um interesse político-eleitoral, de um transporte caro e hoje ineficiente. Porque as pessoas passaram a optar pelo carro, porque é muito mais confortável e o pior de tudo, é mais barato andar de carro e andar de táxi do que andar de ônibus e transporte público. mas mesmo assim a frota cresceu, a quilometragem cresceu e o número de passageiros diminuiu. Isso não consegue, eu não consigo visualizar isso. E não acredito que quem quiser pode conversar com qualquer passageiro você não visualiza isso. É claro que algumas minhas de ônibus que foram colocadas no híbrido têm horário que entra vazio. porque essa é a normalidade da linha. Agora, as linhas estruturais, essas estão sempre cheias. Quem tem o desprazer, a necessidade de pegar o que articulado, dificilmente consegue pegar o que articulado vazio. Eu queria agradecer a todos e colocar à disposição e dizer que esse é um começo muito importante para a sociedade britânica para que a gente possa, de fato, discutir, mas que tenha o apoio do prefeito para que a gente possa chegar ao legislador comum. Como no passado já se chegou, a população se revoltou, construiu e o prefeito encampou o resultado daquele movimento da sociedade britânica. A gente espera que nesse momento o prefeito também acende as definições que a população vão tomar nesses processos de discussão que nós estamos fazendo. Muito obrigado.